Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, publisher da revista Casa Sul e hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem legal com vocês, agora bem pertinente para as festas de final de ano, que é como arrumar a sua mesa para as festas. Eu estou aqui com a arquiteta Carolina Portes, a nossa querida. Oi Carol! Oi Carol! Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui com você. Que bom que você está aqui. Então a gente já vai começando dando umas dicas para você que já está correndo com as festas de final de ano, não sabe o que fazer, não se preocupe, existe solução. A gente vai mostrar para você agora, tá bom? Então Carol, me diga uma coisa que sempre dá certo, assim, que é aquela coisa que é impossível de errar na decoração de Natal em casa. Eu acho que as cores, as cores, o verde e o vermelho, né, que remete bem ao Natal. Que nem a gente, assim. É, você viu só? Então eu sofri, mas já. E esse ano o dourado e o prata voltou com tudo. Tanto na moda, na decoração, então dá para investir também. Então eu acho que essas cores não tem erro, dá para investir. E o que a gente não pode fazer numa decoração, assim, é uma coisa que é o... Ah, legal falar. Eu acho que tem dois itens que eu sempre falo. Não trabalhar com arranjo alto, não investir em tantos arranjos altos. A gente acaba se empolgando e faz arranjos lindos, maravilhosos. E fica bloqueando. Mas não são muito, assim, confortáveis para o convidado. Sempre vai acabar arrastando ali, no meio de jantar, ficar conversando. Então faça algo mais baixo, que fique mais interessante. E também em vela, vela com aroma. Eu acho que em vela, sim, né, dá para investir. Mas é aquelas normais. Sem cheiro, às vezes a gente se empolga, acaba comprando. Ah, eu põe no cheirinho, não. E daí misturei com o cheiro da comida. Daí acaba dando o cheiro. Deixa eu gostar. Então, assim, acho que não investir em velas aromáticas. E se a pessoa, assim, tiver um budget, um orçamento bem restrito, e ela quer fazer alguma coisa bacana, mas ela não tem, assim, tempo e dinheiro para ficar gastando com coisas de Natal. O que você recomendaria que ela investir em um item? Ah, eu acho que uma toalha branca linda, de linho, rendada, né? Mas uma toalha branca não tem erro. Assim, como você falou, não investir tanto, mas, assim, se for para investir, investir em algo bom para durar bastante, e que você vai poder usar, assim, em outras ocasiões. Que é bem versátil, né? Exatamente. Combinada, é um ano novo. E eu gosto, eu pelo menos gosto bastante de trabalhar com o Guaranapo de Pano, porque você coloca o Porta Guaranapo na mesa e ela valoriza, ela enche, ela preenche bem. Então, também investiria, eu falaria duas ou até oito, enfim, Guaranapo de Pano branco. Branco, né? Para seguir o conjunto da mesa, da toalha, né? E eu também acredito que isso é um bom investimento. E o Guaranapo branco, né? O legal é que você pode combinar ele com aqueles anéis de Guaranapo, né? Não sei como é que chama inferno. É, ou pode Porta Guaranapo. Porta Guaranapo. Porta Guaranapo. É, também. É bom porque, por ser branco, fica bem mais versátil. Você consegue, cada ano, cada Natal, por exemplo, você pode estar trabalhando com um Porta Guaranapo diferente. Então, o Guaranapo não tem erro. Então, aquela dica para aquelas pessoas que estão em casa, correndo com as festas de final de ano, que chegou já nos últimos dias antes do Natal, estão desesperados, não sabem o que fazer. Calma, que a Carol tem a solução para a gente, para você criar uma mesa bem legal com o que você tem em casa. Eu acho que dá, né? Primeira coisa, quantos convidados você vai receber, né? Para a gente ter uma ideia de espaço, se a mesa vai comportar bem, dar uma olhada no que você já tem. E eu acho que tem que trabalhar bastante com a criatividade, procurar as coisas que você já tem. Não tem problema misturar, igual eu falei, ah, não tem taça, não tem pra todo mundo. Não tem problema, claro que as faças, não pode ser muito diferente. Mas dá para trabalhar com modelos diferentes, intercalando, assim, ah, o convidado da frente fica com o igual, o outro não, e assim vai. Flor, eu acho que é algo fácil de... Fica bonito, e é prática, é fácil, consegue achar em qualquer local. Então, assim, vale a pena montar arranjos com flores, que eu acho que fica bem interessante. E alguma coisa faça você mesmo, assim, que dá para fazer de última hora. É, até o que eu fiz no Natal passado na minha casa, foi bem interessante. Eu peguei a taça de vinho, viro ela de ponta cabeça, vou deixar a boca dela na mesa. Dentro da taça, eu peguei alguns arranjos que eu coloquei no pinheirinho, então bolinhas pequenininhas, o painelzinho, o sininho, sabe? Você coloca dentro, e na parte de cima da taça que é reta, você coloca a vela. Bela sem cheiro. Sem cheiro. Uma vela, na foto ali, dá para até ver bem, assim, uma vela vermelha, uma branca, e vai intercalando. Trabalhar com alturas diferentes, coloca uma vela em uma taça maior, outra menor ao lado. E isso já faz um arranjo bem bacana de mesa, que todo mundo tem em casa, fica fácil, né? E a luz também, fica aquela luz gostosa, a luz de velas. Trabalhar até com os próprios, em feitos de Natal, que as pessoas têm em casa também, para colocar na mesa. Dá para trabalhar com alguma coisa ou outra, que fica interessante. Mas assim, como que você colocaria numa mesa? Coloca eles todos juntos? É, depende do tamanho da mesa, por exemplo, por uma mesa grande, assim, até para poder preencher bem, você pode intercalando. Aqueles trilhos, né? Normalmente, as pessoas têm trilhos, aqueles de buffet. Exatamente, dá para colocar, para até assentar bem, marcar bem a posição dos lugares, aí entre cada trilho, você pode estar colocando algum enfeite. sempre tentar pensar, acho que tem que espalhar bem, assim, não pode ficar tão muito concentrado. Eu vi que você fez aqui nessa mesa, em vez de você usar uma toalha branca inteira na mesa, como a gente geralmente vê, nas decorações mais clássicas, você usou três trilhos, né? Exatamente. Marcando seis lugares. É, porque assim, a mesa por si só era muito bonita, eu fiquei com dó de cobrir, e aí tinha essa opção de ter esses três trilhos. E o trilho é legal também falar, se você quer algo assim, que fique mais excessivo, se você não tem, você pode comprar tecido. Você mesmo faz o trilho, né? No ano cor, ou algum tema que você acha no Natal, que fica bem bacana, e é algo que remete totalmente, né? O que mais? O porta-guaraná, porque eu falei também para você, que vale a pena investir, porque valoriza a mesa, a mesa fica bem cheia, bem viva, mas você pode também fazer o porta-guaraná, não necessariamente comprar. Esse aqui que eu fiz também no passado, foi bem bacana. eu comprei as argolas, nas flores de 1999 mesmo, e comprei as flores, as flores do Natal, flores artificiais, cortei a florzinha, cortei do galho, e colei a flor na argola. E ficou lindo, com cola quente. Ficou lindo, e preencheu super bem, a toalha era branca, e o guaraná de pano era branco, então valores do sul, porque ela é tecido, ele já traz uma coisa assim, um cara mais de festa, né? O papel é aquele, é bacana. Vale a pena dar uma olhada geral, do que tem na sua casa, usar bastante a criatividade, talvez ver, ah, não tenho isso, não tenho aquilo, e pontuar naquilo, e ir atrás, porque às vezes, nessa correria, a gente não tem tempo, né? Sim. E aí, com certeza, montar uma mesa de Natal bem frita. Mas, então, assim, digamos que eu não tenha, assim, tudo que eu gostaria de ter em casa, pra fazer uma mesa, assim, bem bacana, e eu também não quero comprar, o que que eu faço? Existe uma alternativa? Tem, tem sim, hoje você pode fazer a alocação, né? Acho que suplar, suplar é aquele prato que você coloca embaixo do prato, que é super também vistoso, fica super elegante. Hoje, você não quer comprar, não quer ter suplar em casa, mas você pode estar fazendo a alocação, até porque às vezes, você vai ter que receber 24 pessoas, por exemplo, você vai comprar 24 suplar. Então, você pode fazer a alocação disso, bem temático também, e isso é super isso. você escolhe um, né? É, isso, super enche a mesa, mas é caro pra alugar esse suplar? Quanto quer mais ou menos? Assim, esse aqui eu aluguei no passado, peguei R$2,50, se não me engano, então, assim, vale super a pena. O custo, o investimento é baixo, e sim, você vai usar um dia também, né? Às vezes não tem lugar pra guardar em casa. E isso também vale pro Guaraná de pano, porque as pessoas também tem locais que alugam o Guaraná de pano, e o mais legal é que você pode tirar de sujo. Depois, no dia seguinte, você não quer lavar a roupa, né? Muito bem, e é um investimento bacana também, porque é baixo, mas com certeza vai dar muito mais vista na apresentação da sua mesa, né? Não, e é uma festa que merece, né? Com certeza. Você vai receber as pessoas que você mais ama em casa, então, acho que vale a pena, é um carinho, né? Sim, outra coisa que eu comentei também do arranjo de flor, investir em flor, às vezes você pode pegar até uma sopeira de uma louça que você tá lá guardada, não usa, ou é uma sopeira da sua avó, sabe uma coisa assim? Dá uma olhada, é, monta ali uma rancha de flor que fica lindo, até faz conjunto até com a própria louça que você tá usando, então acho que tem que, dá pra... Pode pegar qualquer flor, assim, dá pra usar colorido, ou melhor pegar umas mais negras. eu focaria assim nas cores que você tá direcionando pra tua mesa, né? Então, se for pra vermelho ou pro verde, eu acho também folhas, né? Ou as espinhas, né? Que a gente usa muito também, fica legal, dá pra fazer essa mescla, mas também cuidar um pouco com as cores, eu acho que tem que estar tudo meio que em harmonia ali, né? porque se colocar muita cor, eu acho que já sai um pouco daquela carinha de natal. Essa mesa que a gente fez, até que eu fiz ano passado, lá pra manejar a sua mãe, a Rose, a gente trabalhou com os tons vermelhos, né? Há bastante o verde, e aí foi colocada até algumas pinhas, alguns galhos secos, né? As maçãs, né? As maçãs, aham, eu investiria bastante em flores, eu acho que vale a pena. Mas sem ser arranjota. Sem ser arranjota, exatamente. Aqui nessa mesa, eu vi que você colocou, são dois guardanapos, ou é um guardanapo de pano em três cores? Não, eram dois que eu preenstipei, porque o que acontece? Às vezes, igual eu falei, você não tem oito guardanapos iguais, então você pode também estar trabalhando, as pontas podem ser diferentes. Nesse caso, o que aconteceu? Eu não tinha oito, né? Eram seis todos brancos, que eu coloquei o pato guardanapo na maçã, que foi bem tropical, foi algo que eu achei que ficou bem interessante. e nas pontas eu resolvi colocar o mais cheio, mas eu não tinha a maçã. Então eu inverti, eu coloquei o guardanapo mais estoso, que era colorido, bem natalino, com verde e vermelho, e aí o porta-guaranapo eu fiz mais discreto. Coloquei ele com essa que é de... se fosse uma palha, e aí o próprio galinho que sobrou ali do arranjo de flor, eu coloquei ali e encaixei. Então se eu colocasse a maçã que ia ficar desproporcional. Totalmente. Então isso que eu falei, tem que trabalhar com esse equilíbrio visual também, né? E daí aqui nos assentos, nos três assentos de cada lado mais comprido da mesa, você usou o branco com aquele anel mais... É, que era a maçã. Maiorzinho, né? A maçã, né? Que a maçã veio com essa ideia tropical, que ela faz conjunto com os castiçais, a vela, né? Pode ver que tem dois castiçais ali em vela, que a base é todas de maçã. E aí todo o conjunto ali do porta-guaranapo foram as maçãs. Que também tá no tom, entrando nesse clima tropical, com uma mesa bem brasileira. Legal, bem bonito. E como é que a gente faz pra... Por exemplo, eu não tenho a menor habilidade manual pra fazer uma dobradura de guarda-navo, alguma coisa assim, sabe? Então tem alguma dica, assim, pra dar aqueles cinco minutos antes das visitas chegarem? Eu acho que a mais fácil que tem é essa que você pega o guarda-navo assim, coloca, e aí coloca. Pega ele no centro e puxa. E puxa. Daí você pode pôr tanto ele. Tem gente que fala que tem que pôr pra cima ou pra baixo. Eu já usei das duas vezes e fica ótimo. Às vezes você coloca ele aberto pra cima ou ele aberto pra baixo. E também, se você não tem o porta-guaranapo, você pode só realmente dobrar o guarda-navo. E aí você pega e coloca um galinho, um alecrim, ou uma... Sabe? Você coloca e encaixa ali só pra fazer um detalhe também. Ou algo também bem natal. Isso também. E realmente não tem segredo, né? Acho que as pessoas... Não tem desculpa pra você não fazer uma mesa bem bacana. Não, não. Dá pra trabalhar pra ser bem criativo. Como eu te falei, sempre em casa a gente tem alguma coisa ou outra. É possível que alguma coisa... Não, essa dica das taças... É, a taça, por exemplo. É, gente, por favor. Muito fácil de fazer. Qualquer um pode fazer isso, né? Então, pessoal, essas foram as dicas da Carolina Portes pra você, pra sua família, terem um Natal muito feliz, muito bonito e abençoado. E a gente espera que vocês curtam bastante essas festas de final de ano com muita beleza, muita paz, tranquilidade. E também, se você gostou dessas dicas, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, curtir, seguir a gente nas redes sociais, que vai ter outras dicas aí em breve pra você, tá bom? É. Um beijo e até a próxima. Até. Tchau, 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 tchau.